O Entrevista Especial está realizando uma série de entrevistas com os líderes dos partidos com representação na Câmara dos Deputados sobre os 100 primeiros dias de trabalho da atual legislatura. E eu vou conversar agora com o líder do PSOL, deputado Chico Alencar. Deputado, sua avaliação sobre esses 100 primeiros dias de trabalho? Dinâmicos, de tédio a gente não morreria, muito disputados. Claro, os resultados no geral de sucessivas votações sempre, na nossa visão, foram ruins, conservadores, regressistas. Isso tanto nas comissões, eu falo do meu lugar de membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ali nas outras comissões onde também os parlamentares do PSOL têm assento e em plenário. Agora, a gente defende mesmo isso, o parlamento, como espaço do dissenso, da disputa de projetos, de visões. A lamentar a pouca participação popular, quer dizer, houve muita restrição à presença de populares aqui, inclusive com dois pesos e duas medidas. Eu dou exemplo, na votação do projeto muito ruim da terceirização ampla, geral e restrita, aprovada aqui contra o nosso voto, nós vimos galerias inteiramente fechadas o tempo todo, inclusive na semana subsequente. Na votação das MPs, como interessava forças majoritárias aqui, a começar do próprio presidente, aí as galerias foram franqueadas ao público, também é bom destacar que tendo que ser esvaziadas a partir de um determinado momento de demasias, de exageros lá. Então a gente vê um período muito intenso, talvez uma celeridade exagerada para determinadas matérias. A gente não deve medir a qualidade do parlamento pela quantidade de projetos que vota nas comissões ou em plenário, mas pela qualidade deles, pela capacidade deles em interferirem na vida social brasileira e melhorarem as condições de vida da nossa gente. E nesse processo, lá na AVEVAR, a Câmara vai caminhando em meio a muitas contradições, muitos embates. Não tem uma semana aqui sem problema, sem contestação. Agora, isso é da dinâmica da política, né? Pena que o resultado, na nossa avaliação, como minoria, seja em geral ruim. O senhor já apontou duas propostas que na avaliação do seu partido foram muito ruins, porém foram aprovadas. Propostas boas aprovadas, houve? É, eu diria que as audiências públicas em relação à questão indígena, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da cultura penalista em relação ao tratamento que se dá a crianças e adolescentes, elas foram positivas, muito ricas. Todos nós aprendemos muito quando a Câmara traz ou representantes de movimentos sociais, em luta por moradia, por exemplo, ou especialista de temas. E isso a gente conseguiu realizar aqui, algumas audiências muito ricas, que eu espero que tenham consequências na nossa produção legislativa. E o que o pessoal gostaria de ver aprovado nos próximos 100 dias? Está aqui, algo que mexeu com a sociedade, produziu mais de 800 mil assinaturas pessoais uninominais, uma proposta muito bem elaborada de mais de 105 entidades lideradas pela OAB e pela CNBB, que é o Projeto de Iniciativa Popular de Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. Nós estamos, inclusive na medida das nossas limitações de bancada pequena, junto com outras bancadas também, mas não somos maioria, colocando cada proposta dessa dentro do debate aqui da reforma política. É o que a gente gostaria de ver aprovado, mas não estamos muito otimistas em relação a isso. Deputado Chico Alencar, muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. Obrigada. Sempre aí. O Entrevista Especial fica por aqui e volta numa outra oportunidade. Até lá.